Boa tarde Mágicos e Mágicas, boa tarde a todos os membros do nosso grupo Mágicos da Funaria e Pintura pelo Mundo e boa tarde a todos os membros de todos os outros grupos que nós participamos, estamos juntos aí, do WhatsApp, do Facebook, aos seguidores do Instagram, estamos juntos aí. Eu gostaria de falar com os membros do grupo Mágicos da Funaria e Pintura pelo Mundo, que às vezes algumas publicações são recusadas, mas isso é coisa do Facebook mesmo, a gente não recusa nenhuma publicação que seja voltada ao nosso trabalho, que seja voltada ao nosso trabalho do dia a dia e quando uma publicação é recusada, eu automaticamente já volto ela, assim que eu vejo que foi recusada, eu vejo a publicação, se diz respeito ao nosso trabalho eu já volto ela, então se você fizer alguma postagem, algum comentário e não for postado na hora, fica tranquilo, fique tranquilo que a gente vai estar postando ela, isso é a ação do Facebook mesmo, não tem nada a ver com a gente. A não ser aquelas publicações que não tem nada a ver com o trabalho, sobre política, sobre algumas coisas que não tem nada a ver com o trabalho, e essas não são aceitas mesmo, não adianta, essas daí não são aceitas. Algumas publicações que diz respeito a dar um bom dia, abençoar o dia de todos, com uma oração, com um salmo da Bíblia, um texto bíblico, essas são aceitas sim, porque tudo que vem para abençoar o nosso dia a dia, que vem para abençoar todos os membros, é muito bem-vindo, e eu agradeço muito e peço que Deus abençoe a cada um de vocês que fazem essas postagens, nos abençoando, porque as pessoas estão abençoando as outras, e isso é muito importante, e isso é muito bacana. No resto, só agradecer a todos os membros, ao nosso amigo Alex Belo, que entrou no nosso grupo, um grande abraço, e dizer para vocês também que tem vários outros grupos muito bacanas no Facebook, mas muito bacanas mesmo, um grupo de uma pessoa que eu admiro muito, eu não conheço ainda pessoalmente, mas eu vou conhecer pessoalmente, o grupo do Funlari e Pintura em Veículos de Colisão, do nosso amigo Carlão, Carlos Eduardo, mestre Carlão, que eu admiro muito, respeito muito, muito, por suas palavras, sua sabedoria, seu profissionalismo, e ao Alex Belo também, que está com nós, um grande profissional, ao Guerreiro, Márcio Guerreiro, também está com a gente, e a todos os outros, e a todos os membros do Brasil, de toda a parte do Brasil, que estão nos Estados Unidos, de Angola, pessoal de Angola participando bastante do grupo, publique seus trabalhos, divulgue seus trabalhos, divulgue seus builds, para esse grupo que está indo mais longe de Angola, nossos irmãos de Angola, um grande abraço a todos, nossos irmãos de Portugal também, que estão participando bastante, um grande abraço a todos, o nosso amigo Everton Graziano, também, e todos os outros que estão participando do grupo, um grande abraço a todos, e meu muito obrigado, muito obrigado mesmo, e continue divulgando seus trabalhos, continue divulgando seus builds, suas oficinas, que isso é muito importante, também seus canais no Youtube, nós não temos nenhum tipo de preconceito, nem de dor de cotovelo, nem de inveja, divulgue seus trabalhos, nós também temos nosso canal no Youtube, está crescendo, não tem muita divulgação, mas está crescendo também, é o Mágicos da Pintura, desculpa, Pintor de Carros na América, Pintor de Carros na América, também no Instagram, Pintor de Carros na América, e estamos crescendo devagarinho, tem projetos bacanas chegando aí, estou tentando me estabilizar primeiro, para botar em prática esse projeto, que requer recursos, e eu ainda não tenho, mas nós estamos trabalhando para isso, e muita coisa bacana, muita coisa boa está por vir aí, então, um grande abraço a todos, participe do grupo, convide as pessoas para participar mais do grupo, e é para todos, é para todos divulgarem seus trabalhos, seus negócios, e não fiquem chateados, nem bravos se alguma publicação foi recusada, que sendo de trabalho, sendo para abençoar os membros do grupo, elas vão ser aceitas, e eu vou estar restabelecendo elas prontamente no grupo, ok? Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana para todo mundo, e estamos juntos, e a todos os grupos, todos os grupos que eu participo, pintores de alto de Portugal, preparação e pintura especiais, estética automotiva e dicas, pintores automotivos dicas, funlari e pintura, funlari e pintura BR, funlari e pintura em veículos de colisão, esses grupos são sensacionais, eu gosto muito de estar participando, como no WhatsApp, o Clã da Pintura, e o Sol Boquetas Online, pessoal muito bacana, pessoal muito bom, eu não tenho muito tempo, infelizmente eu não tenho muito tempo, mas eu gosto de estar sempre acompanhando, e um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, estamos juntos aí. e aí, e aí, e aí, e aí,